Todo mundo falando E aí galera, tudo bem com vocês porque eu tô suave? E aí galera, tudo bem com vocês porque eu tô suave? E aí galera, tudo bem com vocês porque eu tô suave? Então, eu tô trazendo uma playlist pro meu canal de fã Umas músicas misturadas e vai ser a empratação de foda Porque eu tô com meu amor apresentando Fala seu canal Alexandre Stiles Indaiá, nossa amiga maravilhosa Madrinha de casamento futuramente, quem sabe? Canal Coisas de Indaiá Vai estar aqui no link E ela é Indaiá E eu sou a Indaiá E ela é Indaiá Então, a gente vai começar com Simosa Vamos ver É que eu tô empolgada Gente, estamos numa pracinha Lá, Gloria Groover e Léo Santana, a raça A raça, a raça Léo Santana Coria Groover Com que seu bico envolvente Pode rolê com as menina No baile nós tamo em casa Sente e rebola por cima Elas abrem a pista em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kery Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casil, boga Tá entendendo nada Isa, ginga Entra na roda e ginga J Balvin Mágica 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 Tá ficando muito engraçada pra ele Próxima Mágica 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 Sua cara Sua cara Não Cara se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Mágica 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 Mas que eu já tava Eu não Vai Próxima música Isa Pesadão Isa fez abrigo Pesadão O joar do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se ia fosse Uma música Pabllo Vittar Cheleou Nossa música Nossa música Nossa música Nossa música Nossa música Seu amor Não começou ainda Tá Muito bom Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Foi a onda Foi que eu Não vou perder a vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama MCWM Fuleiragem Ai, mano Eu não quis colocar essa música Eu gostei Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Quando eu mandar Tu vai pra baixo Se eu pedir Tu vai pra cima Quando eu mandar Vai pra baixo Se eu pedir Tu vai pra cima Vai, bunda Pra baixo Vai, bunda Pra cima Vai, bunda Pra baixo Vai, bunda Pra cima Aperta o sacanote Aperta o sacanote Aperta a Aperta a Aperta a Amar você de longe é tão ruim Então pessoal A gente vai acabando o vídeo por aqui Porque nós dançamos um mundo Estou muito cansado O negócio é Me segue lá no meu Instagram Não se inscreve Não esquece de se inscrever aqui no canal Não se inscreve Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho que é muito importante Para chegar a notificação para você Porque o Youtube não está mandando Não mesmo Não sei como é que ele está Se inscreve no canal da minha namorada Alexandre Stiles Instagram Alexandre Stiles Canal Coisas de Indaiá Eu sou Indaiá Eu sou Indaiá E Instagram Leãozinhos Vai estar aqui na descrição E é isso Curtam, compartilham Se inscrevam Beijo Falou Tchau Ele é muito sem graça Não quis fazer o tchau 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 Obrigado.